Olá, Paulo Henrique, Médic e Ganso, tudo bem? Meu nome é Donizete, tenho 39 anos e moro em São Paulo. Queria te dizer que há 8 meses atrás eu fiz uma cirurgia igualzinha a tua, que foi a reconstrução do ligamento do meu joelho direito, como você pode observar aqui na cicatriz. Ganso, queria te falar que após passados 8 meses, hoje eu estou totalmente recuperado e estou batendo a minha bolinha. E queria dizer para você que além de mim, existe uma galerinha muito legal que está torcendo demais para a sua volta, Ganso. Força, Ganso! Vou ser o 10, 10, 10, 19. Força, balanete! Força! Estou esperando a sua volta! Ganso, eu vou torcer muito para você voltar logo! Você vai se destinar muitas melhoras e quando você vai se botar com o Santos, você vai fazer vários gols e colocar no tempo de cairná. Tchau, beijo e melhora! O Santos tem apenas 8 anos. Eu sou uma grande torcedora do Santos. Espero que você recupere bem errado e volte a defender o nosso time. Beijo! É isso aí, Ganso. Vamos lá. Você consegue. Você é muito bom. Não há nada que faça você parar. Você é que nem um diamante. Você se machuca. Mas depois de dar um brilho, você volta mais brilhante ainda. Até que é sua! Acreditamos em você, na sua diminuição, no seu futebol e sabemos que você faz tudo com amor. Boa sorte! Estamos de Dourados, Mato Grosso do Sul e estamos com você. Olha, Ganso, eu sei que você está passando um dos momentos mais difíceis da sua vida, mas você pode ter certeza que isso é apenas uma pedra no seu caminho e que você vai voltar arrebentando, porque você é o nosso camisadero. Não só aqui do Santos, mas da seleção também. A gente te ama, a gente não tem vergonha de falar isso. E a gente sabe que quando você voltar, você vai voltar mais arrebentando ainda, porque você é mágico. Você representa muito pra mim e pra um monte de gente. Então, a gente só queria te dizer que você, que nós estamos rezando por você e que você volte rápido, jogando mais ainda porque você merece. E a gente só queria te deixar uma mensagem. Força, Ganso, o Brasil está te esperando. Volta logo, maestro. A Nação Santista está torcendo pelo seu retorno, que essa lesão só aumente sua gás, sua vontade de jogar. A camisa 10 está te esperando, hein? Paulo Henrique, eu vou morrer de saudade dos seus chapéus e dos seus toques de calcanhar nesse tempo. Você é o herói da final do Paulista. Volta logo e a Nação Santista te ama. Não existe no Brasil nenhum meio-altura de Paulo Henrique Ganso, mas da mesma forma que ele se supera como jogador dentro de campo, ele com certeza vai superar esse momento difícil. Em breve estará de volta para tornar o futebol brasileiro muito mais bonito e principalmente para trazer a taça da Libertadores de 2011 para a Vila Belmiro e arrasar na Copa do Mundo de 2014. Estamos todos com você, estamos todos aguardando a sua recuperação logo, que você se recupere logo, estamos todos rezando por você, porque você faz muita falta para nós, você é um jogador excelente, que já passou por muitas dificuldades, muitos obstáculos, você sabe superar mais um. Grosso! Você não imagina o drama que eu fiz quando eu descobri que você ia ficar seis meses sem jogar. Eu não acreditei, eu ficava gritando com todos os meus amigos, mas não é possível. Quando eu finalmente tive o prazer de te ver jogar, eu fui na final, na Vila Belmiro e na Copa do Brasil. Foi fantástico! Por favor, Ganso, fique no Santos por muitos anos. Só saia para jogar no Cosmos. E por favor, eu vou estar torcendo por você. Todo dia eu vou estar mandando um pensamento positivo para você voltar a jogar logo, porque eu não consigo mais ficar mais de seis meses sem futebol at. Um beijo! Ganso! Você ainda adivirá o cisne! Não desista! Eu fiz um poema, homenageando o Ganso. Espero que ele goste. Ganso! Infelicidades acontecem, só não pode desanimar, pois você merece o mês alcançar. Fevereiro de 2011 você volta, ajudará no Campeonato Paulista. E ainda tem Libertadores, Santos e seus jogadores. Eu já estou com saudade daquele Ganso em campo. Você é minha felicidade. Eu te amo tanto. Não se lamente do que você deixou de fazer. Apenas se lembre das taças que ajudou a erguer. Saiba que nada é impossível. Só basta acreditar. Você será um jogador inesquecível. Ninguém vai te ultrapassar. Ganso, você é um gênio. Único e insubstituível. O melhor do milênio. E claro, infalível. Força não te faltará. Estarei sempre rezando. Neymar te ajudará com o que estiver precisando. Lembra da final do Paulista desse ano? A gente não podia levar outro gol. Já estava com três homens a menos. E o Dorival pediu para você ir para o banco. E o que você falou? Você virou e falou. Não, eu não. Eu fico. Isso demonstrou muita, muita força, Ganso. E é essa mesma força que a gente precisa que você tenha agora. Porque quando você passar por isso. Não tem ninguém que segure a gente na Libertadores de 2011. Então vamos lá, Ganso. Força. Porque o Brasil inteiro está torcendo por você. Força. Queremos nos orgulhar de você. Rápido, ganso, sabemos que você tem. Como diz um ditado, muitas pedras aparecerão no seu caminho. Mas você pode retirá-las. Algumas pessoas querem que você não se recupere logo, mas... Ganso é o Ganso. Às vezes caímos, mas na cima da Camila quer te ajudar a levantar. Nós sabemos que você é um campeão vencendo ou não. Sabemos que você vai te recuperar logo. Vai estar em nossos corações. Fora! Agora quem dá bola é o Ganso. O Ganso é o nosso maestrão. Talentoso alvinegro praiano. Campeão de tudo nesse ano. Ganso, Ganso, Ganso sempre Ganso. Aí Paulo Henrique, eu vou ser bem direto. Você é o Ganso, não é um marreco. Você é o maestro, poeta da bola. Com a 10 do peixe, você é a pavora. Regendo a orquestra dos meninos da vila. Só futebol, arte, pura sintonia. Da massa, a santa está alta consideração. E o incentivo em sua recuperação. Determinação, garra, força e raça. 2011, Libertadores, nossa taça. E aí mano, o Brasil inteiro tá com saudade do seu futebol, cara. Não é só a galera aqui do Santos, não. Vê se fica bom logo, pô. Eu te vejo jogar. Ficou bom? É isso? Beleza. Eu gosto de assistir futebol, mas só quando você joga. Volte, por favor. É, nós não somos peixes, mas também somos santos. Todo mundo é na torcida. Fica bom logo. Tamo junto. Falou. Força aí, irmão. E se alguém te quebrar de novo, me chama. Que eu dou um jeito nesse cara. É, dou um jeito. Ah, tô muito emocionada. Ah. Who let the dogs out? Hooded, hooded, hooded.